gente boa do canal tudo beleza ontem eu postei um desafio aqui sobre a função morfocentática do si e eu quero postar mais dois desafios pra gente ver como é que anda esse assunto primeiro desafio foi muito simples muito tranquilo e agora vou apertar um pouco mais aqui eu tenho o meu insta se você puder me seguir aqui será um grande prazer o meu painel na minha plataforma passei direto é que tem muito material cara que você vê olha 270 materiais enviados e aqui o meu face ok então se você puder se inscrever no canal você vai estar ajudando muito e se você divulgar o meu canal aí você me ajuda demais ok então agora vamos lá para o vídeo que é o segundo desafio lendo comigo nós precisamos pensar raciocinar diante dessas questões considere os seguintes empregos da partícula c no texto esses efeitos se alteram segundo lembrar de um objeto quando se deparavam com ele enquanto inspiravam terceiro a descoberta levou os cientistas a se perguntar quarto descobriram que os participantes do experimento quando tinham encarado as imagens coisas a partícula está empregada como pronome reflexivo vou marcar o reflexivo aqui olha como pronome reflexivo em vamos lá esses efeitos se alteram então tem aqui um caso de uma voz passiva passiva sintética esses efeitos passando para a voz passiva analítica esses efeitos são alterados segundo caso lembrar de um objeto quando se deparavam com ele enquanto inspiravam então nessa segunda possibilidade eu já tenho aqui uma maldade o verbo deparar ele pede a partícula se deparar se então esse se ele faz parte do verbo ele é uma partícula integrante do verbo acertou aí 3 a descoberta levou os cientistas a se perguntar então aqui nesse terceiro eu tenho uma partícula funcionando como pronome reflexivo eles fazem a pergunta e fazem a pergunta a si mesmos quarto descobriram que os participantes do experimento se lembraram melhor quando tinham encarado as imagens é o mesmo caso da segunda situação o verbo lembrar ele pede a partícula se então é uma parte integrante do verbo olha que super pegadinha eu estava em busca do pronome reflexivo mas além de estar em busca do pronome reflexivo eu preciso saber as partes integrantes então está em busca do verbo no caso aqui quem se depara se depara com alguma coisa então esse se é uma parte integrante e quem se lembra eu tenho esse se que também pertence ao verbo lembrar então está aí a segunda pegadinha o segundo desafio que ficou somente a letra a ou seja apenas a terceira possibilidade agora eu estou preparando o desafio 3 eu acho muito importante fazermos esses vídeos curtos porque a gente aprende dialogando sobre as questões tranquilo então é isso aí preparando para o desafio 3 e espero que você tenha compreendido a explicação muita luz e muita paz na sua vida e fica com Deus obrigado pela companhia até o próximo vídeo e aí